Vamos lá, nosso primeiro assunto que está relacionado à nossa saúde, mas também a dor que todo o Brasil e o Uruguai sente hoje. Aliás, eu acho que todos os seres humanos, né? Porque quando a gente vê uma perda tão repentina como essa, a gente sente. A gente acompanhou nos últimos dias o caso do jogador de futebol do Nacional do Uruguai, Juan Manuel Esquerdo, que teve uma arritmia cardíaca durante o jogo contra o São Paulo na última quinta-feira, dia 22. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente ele morreu na noite dessa terça-feira. Um rapaz tão jovem, 27 anos, um atleta, como eu falei ainda há pouco, dois filhinhos, um recém-nascido com 11 dias. Olha, eu fico até arrepiada só de falar e de pensar nisso. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar e falar, puxa, o que vamos aprender nessa situação? Então, eu hoje fico muito feliz. Graças a Deus, a gente recebe um cardiologista, doutor Murilo Antunes, para a gente entender a importância da gente manter a saúde do nosso coração em dia e também a oportunidade de a gente tirar todas as dúvidas. Seja muito bem-vindo, doutor Murilo Antunes. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar com você. Daniel Cavalcante e banda aqui com a gente. Se vocês quiserem dar uma relaxada, descansarem, fiquem à vontade, porque a gente vai falar agora desse assunto de saúde, mas se quiserem participar também, fazer perguntas, o espaço é nosso. Tá bom? Doutor, impossível a gente não ficar tocado, não ficar emocionado com uma perda dessas. Certamente. O que é essa arritmia cardíaca? Cláudia, eu acho que é importante primeiro a gente falar que a atividade física é extremamente segura, extremamente benéfica para o nosso coração, né? A gente sabe que das prevenções, a atividade física, não importa se é atleta, se não é, se é amador, ela traz benefícios e protege. Só que, infelizmente, nós temos algumas fatalidades que podem acontecer. Se a gente for pesquisar em números, o risco de um atleta ter uma morte súbita, como nós vimos, é basicamente, no máximo, um atleta para cada 100 mil atletas fazendo atividades físicas no Brasil ou no mundo. Então, é muito pequeno esse evento, mas é raro. E o que acontece? Na verdade, o coração trabalha de uma forma com um número de batimentos, onde ele precisa trabalhar para poder estar empurrando o sangue para o corpo. Por algum motivo, alguma doença, algum defeito, o coração começa a trabalhar de uma forma muito rápida, que seria isso, já está a arritmia, um batimento muito acelerado. Então, imagina que o nosso batimento em repouso aqui está em torno de 80, eu estou um pouquinho mais nervoso, mais próximo a 100, o seu 60, mas bate a próxima 200 a 300 batimentos por minuto. Isso não é capaz de ejetar o sangue para o corpo. E aí, nesse momento, se ele não tem uma intervenção, e a intervenção que é necessária, na maioria das vezes, é dar um choque mesmo, quando coloca aquele desfibrilador, ou aquilo que a gente vê no filme, ele não consegue recuperar os batimentos, e infelizmente o paciente pode vir a ter a tal famosa morte súbita durante a atividade física. Agora, eu já ouvi falar que existem arritmias que são... Não benéficas, tem um outro... Benignas. Benignas, né? E tem as malignas. O que é uma arritmia benigna? Então, quando a gente fala arritmias, é igual a gente falar febre. Então, a gente está falando um conjunto de alterações do ritmo de coração, que podem ser coisas benignas, que não traz nenhuma repercussão para o paciente, às vezes só uma sensação de desconforto. Tem as arritmias altamente controladas, com medicações, que também não causam nenhum risco. E as arritmias malignas, são aquelas arritmias que podem levar o paciente a ter um fenômeno, uma morte súbita, como a gente viu com o jogador. Isso é detectável em exame, se ela é maligna ou benigna? Isso, na maioria das vezes nos exames, né? Então, isso é muito importante a gente realizar. Então, se a gente for pensar em atletas ou práticas de atividade física, antes de a gente iniciar uma prática de uma atividade física, a gente precisa realizar alguns exames mínimos para saber se a gente tem o potencial risco de desenvolver uma arritmia maligna, nesse caso, e aí talvez tomar as medidas, ou não realizar algumas atividades físicas, ou se está totalmente liberado. E quando as pessoas têm uma arritmia, porque eu até ouvi falar que esse rapaz, esse atleta, ele já tinha essa arritmia e era ciente de que tinha essa arritmia, a gente pode tratar para evitar um problema como esse? Existem arritmias que são altamente tratáveis, a gente não sabe especificamente o que aconteceu com esse atleta, né? É até impactante, porque é um atleta de alto rendimento, está num clube, provavelmente ele passou por vários exames, várias vezes na vida, exames simples, que detectam as principais arritmias, e por algum motivo, naquele momento, não se entendia que era uma arritmia maligna, e poderia não ser mesmo, poderia estar dentro dos conjuntos das arritmias benignas. Porém, existe um problema que a gente às vezes não consegue, e muitas vezes não se identifica na medicina, é um estado que a gente pode ser que aconteceu com esse jogador, chamado miocardite, que a gente discutiu muito no Covid, que é a inflamação do coração. Então, por exemplo, você está com resfriado, você tem uma doença, está com uma febre, pegou uma dengue, e o seu corpo produz algumas defesas para poder defender ali aquela infecção. Infelizmente, por algumas pessoas, essa defesa também ataca o coração e causa uma inflamação. Então, era aquele paciente que ele era sadio, mas naquele momento ele estava com o coração inflamado. E se ele é submetido a um esporte de alto rendimento, uma corrida, ou assim, um exercício físico intenso, pode desencadear a arritmia. Por isso que não devemos também, toda vez que estamos doentes, com febre, realizar atividades físicas intensas, porque a gente pode estar. E aí ele não sabia, então ele pode ter tido uma gripe, estou bem para jogar, foi lá jogar, os exames eram todos normais prévios, e aí naquele momento ele teve essa arritmia e aconteceu essa fatalidade. Isso já foi descrito em outros locais do mundo, no Brasil às vezes acontece, mas é aquele caso que às vezes você passa no médico, faz toda a avaliação, e infelizmente acontece isso, mas isso é a exceção. É muito sério, um jogador de futebol sofre muita pressão. Essa decisão de jogar ou não jogar, ela não é simplesmente assim, ah, eu estou bem, vou jogar. Não, às vezes nem está tão bem, mas se esforça para jogar, porque é um jogo decisivo, é um jogo que pode representar uma renovação ou não de contrato. Tem uma série de coisas aí que devem invadir a mente de um jogador de futebol num momento como esse. Mas você falou de covid e as pessoas ficam com essa sensação, o imaginário em relação à covid e as consequências que a covid deixou para a gente são muito fortes. Tem ou pode ter tido alguma relação com uma covid na época que todo mundo estava, na época da pandemia, ou mesmo vacina? Eu acho, nesse caso, pouco provável, porque os atletas eles foram altamente testados. Então, se você tivesse um covid ou tivesse a infecção, eles faziam vários exames antes de ser liberados, até porque, por um tempo, ficou se discutindo qual era o grau de agressão do covid no coração. No fim, a gente viu que existe, mas isso é muito pequeno. A minoria, a minoria das pessoas tiveram alguma sequela, mas pode acontecer, mas mais ou menos como se fosse um resfriado comum. Então, provavelmente, nesse caso, pouco provável. Eu imagino que ele pode ter tido um resfriado alguns dias antes, ou mesmo passou desapercebido e pela pressão, a gente não sabe o que aconteceu. Ele foi lá, não, estou bem para jogar, tomou um antitérmico, vai lá, joga e acontece isso. Já fica, então, aí o ensinamento, a gente prestar atenção. Tem gente que fica sempre na dúvida, será que eu vou, treino, não treino, estou resfriado? Mas, então, já fica também esse alerta. Agora, tem gente que tem uma arritmia e nunca nem foi investigar, né? Tem aquela sensação, às vezes, de extra sístole, que é uma... O baterista ali deve saber mais ou menos o que sai do ritmo, né? O nosso coração, que é um pouco desconfortável, mas tem gente que convive com isso e não investiga. É importante fazer avaliação? Sim, é importante. Toda sintoma cardíaca, antes de uma atividade física, mesmo que seja um clube, uma corrida leve, é importante você ter uma avaliação médica. E aí a gente precisa dividir dois grandes grupos para ficar mais fácil. As pessoas mais jovens, abaixo dos 35 anos, as doenças que causam morte ou que têm mais risco, são simplesmente, bem simples, detectadas através de uma conversa com o médico, realização de um eletro e, no máximo, um ultrassom do coração, que é o exame do ecocardiograma, exames não invasivos. Porque essas doenças, nessa idade, são as doenças que nós chamamos mais genéticas. Então, são doenças que alteram o músculo do coração. Vou mostrar um pouquinho aqui. Então, aqui seria o músculo do coração, são as doenças que comprometem o músculo. E aí tem uma doença muito comum, chamada cardiopatia hipertrófica. Então, se a gente identifica isso, essa pessoa não pode ser atleta, ele é até desqualificado e assim por diante. Isso abaixo dos 35 anos. Pessoas acima de 35 anos, a preocupação acontece mais nas doenças dos vasos do coração. Então, o paciente tem um infarto na hora que ele está fazendo uma atividade física. E aí, nesses pacientes, conforme o histórico e a idade, às vezes precisa realizar também aquele exame de esteira, para a gente ter uma tranquilidade para liberar. Mas, como eu falei, na grande maioria das vezes, as arritmias, se você vai fazer uma prática de atividade física e teve um sintoma, passa no médico, conversa, porque é um exame muito simples, não invasivo e que vai realmente te dar uma segurança e falar, pode treinar até um limite maior ou menor. Dificilmente você vai estar contraindicado a realizar uma prática de atividade física. O que acontece muitas vezes quando você tem uma doença, ou mesmo uma cardiopatia, uma doença do coração, é limitar esse esforço. Então, se você não tem nada, pode correr uma maratona. Não, tem uma cardiopatia? Não, vamos fazer uma caminhada. Porque, como eu falei, os benefícios da atividade física sobrepõem muito o risco da atividade física. Mas é bom ter uma avaliação. E com que frequência a gente deve fazer uma avaliação? Nos pacientes mais jovens, assim, a cada 2 a 5 anos, se você fez uma primeira inicial. A partir dos 35 anos, uma vez por ano, é ideal a gente fazer uma avaliação com o médico, bater um papo, para a gente estar vendo se está tudo bem. Ou se aparecer algum sintoma diferente. Ah, estava treinando de uma forma, rendia bem, agora não estou treinando tão bem, será que aconteceu alguma coisa? Consegui terminar mais rápido, ou comecei a ter palpitação, tive uma dor estranha. Porque são coisas altamente tratáveis e simples, e com exames simples que a gente faz. Exames que tem em qualquer local, não são exames super de grandes avanços. Então, exames que clínicas menores têm, de bairro, no interior, na sua cidade, com certeza você consegue identificar mais de 99% das doenças que causam esse risco. Perfeito. Eu sei que tem muitos nossos telespectadores, talvez seja o seu caso, que não têm acesso à saúde privada, e que contam com a rede pública, e às vezes falam assim, ah, mas é tão difícil marcar uma consulta. Eu sempre gosto de te lembrar assim, pode parecer muito difícil, e é muito difícil, eu entendo, porque é para daqui a um ano, de repente você consegue, mas já marca, marca, anota no seu celular, faz aquele alerta, para que você tenha agendado. Às vezes a gente fala, ah, não estou conseguindo, porque quer para o mês seguinte, quer bem rápido, mas já deixa marcado, porque assim você faz um controle interessante, a gente precisa desse controle. A gente tem mania de só procurar um médico, até para fazer uma avaliação, quando tem um sintoma, mas pelo que você está falando, uma avaliação após os 35 anos, precisa ser feita a cada ano, pelo menos? Pelo menos nesse cenário, se for fazer atividade física, principalmente as atividades físicas mais intensas, a cada ano. Nós temos visto hoje muitos corredores de rua, é uma coisa ótima, mais pessoas amadoras, que não fizeram nenhuma avaliação, e começa a correr, encontra um grupo, alguns amigos, vamos fazer, não está sentindo nada, mas às vezes a doença realmente pode ser silenciosa. Então, eu acho que quando a gente parte já para uma coisa um pouco mais, não competitiva, competitiva, mas profissional, que se você busca algumas metas, essa avaliação é importante. Não, estou fazendo só minha caminhada ali no meu bairro, estou me sentindo bem, não tenho nenhum sintoma, não tomo nenhum remédio. Lógico, a gente pode continuar fazendo, mas como você falou, marca uma consulta, faz uma avaliação nem que tardia para ter essa segurança. É, é uma pena, a gente olha um rapaz cheio de vida, e que de repente perdeu a chance de continuar, e de construir aí sua história. A gente deixa como família redivida o nosso carinho, a todos que estão sofrendo nesse momento por essa perda, mas especialmente para a família, os filhos, um pequenininho não tem nem noção, mas tem ainda uma menininha pequenininha também, a esposa, que Deus possa confortar o coração de todos. Eu sei que, além de um excelente cardiologista, o doutor Murilo, que está aqui com a gente, também é um ser humano incrível. E eu soube que você participou da expedição do barco, o Hospital Papa Francisco, né doutor? Sim, sim, eu sou muito feliz em estar trabalhando na Associação Lar São Francisco, na Providência de Deus, no Frei Francisco, estou no Hospital de Bragança Paulista com ele, e já estive cinco vezes fazendo essa missão aí, no barco Papa Francisco, então, por cinco vezes, uma vez por ano, a gente tira lá os nossos sete, dez dias, né, os nossos afazeres, para estar podendo ajudar e contribuir de uma forma aí, para essas nossas irmãos, essas pessoas que necessitam muito desse atendimento, que felizmente, nós temos hoje o barco para poder estar atendendo aquela população, que são realmente bem carentes de atendimento, com bastante dificuldade, acesso à saúde, educação, ali realmente a gente vê um Brasil que a gente não consegue identificar próximo a nós, e às vezes a gente fala, aqui está ruim, mas quem for lá vai ver que é muito, muito difícil. É uma realidade completamente diferente, mas esse trabalho lindo, ele tem feito a diferença, e ele tem conseguido dar apoio, suporte, tratamento para muitas pessoas, e o barco é equipado, inclusive, para que vocês possam fazer todos os exames. Exames de cardiologia temos todos, os mais comuns, mas tem ultrassom do coração, tem exame de esteira, tem eletrocardiograma, então a gente consegue dar todo esse suporte, lógico, a gente tem uma demanda enorme de atendimento, eu não trabalho só como cardiologista, mas a gente tenta sempre direcionar, hoje em dia eles tentam, antes já das missões, mais ou menos filtrar os pacientes que precisam daquele atendimento profissional, porque às vezes a gente vai aparecer, a gente vai uma vez por ano naquela região, é o momento que ele tem de fazer um diagnóstico, de ter uma orientação no tratamento, porque realmente ele não vai ter acesso à saúde, ele está longe de um grande centro, não consegue chegar, a única pessoa que visita ele é um agente de saúde a cada um mês, então é bem difícil mesmo, mas felizmente o barco traz essa alegria para a gente lá. Com certeza, aqui o doutor Murilo em atendimento, que coisa linda, é motivo de alegria para o doutor Murilo, vamos lá de volta aqui, a gente tem aquele momento gostoso, onde você pode mandar também a sua pergunta, e aí o doutor Murilo responde já já, então às vezes você está passando por alguma situação, está preocupada com a sua saúde do coração, manda para a gente a pergunta, quer entender alguma coisa sobre a arritmia também, fica à vontade, o momento é nosso, mas eu queria voltar ainda um pouquinho, para a gente falar do barco hospital Papa Francisco, eu fico impressionada de saber que você já foi cinco vezes, cinco vezes, como que é essa experiência? Não, é uma experiência assim, cada vez que nós vamos é uma experiência diferente, a gente, hoje eu tenho isso como um trabalho meu anual, deixo minha família e passo lá uma semana, porque a gente encontra realmente pessoas que estão muito necessitando do nosso atendimento, a gente tem diversas histórias, em cada local que eu fui foi um local diferente, locais que demoram às vezes oito, nove horas com o barco para a gente chegar, e a gente tem uma recepção extremamente feliz das pessoas, que às vezes está aguardando nós o ano inteiro para ir lá. Ó, a gente tem imagens aqui ao fundo, vocês estão vendo o tamanho do barco, as expedições saem quinzenalmente, como o doutor Murilo falou ainda há pouco, o barco é completo, e a gente não está falando só na parte da cardiologia, mas ele é completo para todas as especialidades, então, esses dias mesmo, eu estava conversando com uma médica, minha irmã, que é radiologista, ela falou, uai, eu quero ir, mas será que tem equipamentos para eu trabalhar? Claro, todos os equipamentos, não tem absolutamente nada, é possível fazer algumas intervenções cirúrgicas no barco? Sim, sim, tem um centro cirúrgico equipadíssimo, consegue fazer as cirurgias de média complexidade, que nesse caso seria vesícula, a gente faz, hérnia, o pessoal faz bastante, vão equipe de cirurgiões, anestesista, a radiologista tem todo o equipamento de radiologia, tem mamografia dentro do barco, raio-x, laboratório, então a gente consegue fazer exames mais simples para os pacientes, é um hospital realmente que traz ali a vida para aquela população, né? É fantástico, e a gente fala da população, mas é da população ribeirinha como um todo, são muitas comunidades, gente, e você não tem ideia, quando o Dr. Murilo fala assim, a gente vai ver um Brasil que a gente nunca nem imaginou, porque é assim, o barco às vezes atraca numa região, e as pessoas saem da comunidade delas, num barquinho menor, e elas acabam passando às vezes a noite, navegando, até chegar no barco. Até chegar no barco, eles têm uns dias de atendimento, agora eles conseguem fazer uma organização, porque no começo, quando eu fui no primeiro barco também, a gente ainda não tinha essa organização, então parava e quem vinha ser atendido, e aí eram tantas pessoas para ser atendidas, que a gente não conseguia dar o fluxo, então a gente ficava até a noite, e aí começou as pessoas chegarem de madrugada também, para ficar como se fosse uma fila de unidade básica, aí o pessoal do barco falou, não, não é isso que a gente busca, vamos tentar fazer uma organização por comunidade, então cada dia vem uma comunidade, e aí se vêem pessoas de comunidades de 4, 5 horas, família no barco, criança, e o barco não dá só atendimento, também dá alimentação para essas famílias que chegam ali, porque às vezes não tem alimentação, de uma forma ótima que a gente imagina, tem que ficar às vezes um tempo, porque pede exame, vai reavaliar, às vezes vai operar no outro dia, então assim, te dá toda essa assistência, e consegue realmente mostrar, e trazer grandes benefícios, e mudar a vida daquela região, acho que depois que o barco chegou naquela religião ribeirinha, com certeza ali uma mudança, teve muito importante. Eu esqueço a frase, mudar a vida, muda a vida mesmo, a gente fica sempre querendo ajudar, um projeto que funcione de verdade, e tem muita gente que já ajuda o Barco Hospital Papa Francisco, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por que ajudar ao Barco Hospital Papa Francisco? É um trabalho sério? Esse dinheiro é destinado de forma correta? É super sério, gente, o dinheiro tem uma equipe fixa contratada, os médicos são todos voluntários, nós não recebemos nada para ir para lá, dentro do barco tem um refeitório, então a gente tem a nossa alimentação, mas o barco, como se fosse um hospital, ele precisa de recursos, não só para aquele momento do nosso atendimento, mas muitas pessoas que ficam, então a gente fornece medicações, não acaba ali, não é que o barco passou naquela população volta, então a gente identifica pessoas que precisam ser transferidas para a capital, precisam ser transferidas para um hospital de maior centro, o governo do estado do Pará ajuda quanto a isso, às vezes precisam fornecer medicações, então se não tiver esse recurso, que é muito importante para essa população, a gente acaba tendo um programa que pode, infelizmente, venha a não funcionar de forma correta, eu acho que, lógico, todas as ONGs, todas são importantes, necessitam de dinheiro, a gente sabe, mas o barco, eu falo com certeza, é uma coisa extremamente séria, por isso que dura bastante tempo, tem mais de cinco anos, por isso que vão vários médicos, existe fila para ir, porque se fosse uma coisa que não era séria, ou que tinha um mínimo risco de estar tendo um desvio de alguma coisa, ou não um trabalho sério, pouco provável que é conseguir voluntários do Brasil todo e até do mundo, já veio médicos de outros países para atender. Trabalho lindo, 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 eu não sei se a produção consegue colocar, agora daquela tela que mostra os números, as intervenções, os atendimentos, porque eu fico encantada, gente, é fantástico realmente o que eles conseguem fazer, a mudança de vida que eles geram nessa região toda, e esse projeto pode e precisa crescer, porque existe mais necessidade, não é que já está ocupando toda a demanda? Não, precisa, precisa crescer bastante, tem a possibilidade de um novo barco agora, mas que vai sair lá no estado do Amazonas, esse está no estado do Pará também, da Associação Lárcio São Francisco, e essa é uma população que realmente ficou muito marginalizada e pouco assistida no Brasil, né? Vocês forem ver a realidade, como eu falei, a gente às vezes, lógico, a gente tem uma realidade no sul, uma no sudeste, uma no nordeste que é pior, comparando com a nossa realidade, mas se vocês forem na região norte, aí vocês vão ver, pessoas sem água potável, sem luz elétrica, sem o mínimo de assistência de medicações, e tem que continuar, então nós temos que pulverizar o bem para essas regiões. Isso aí, olha aqui, mais de 125 mil atendimentos realizados, mais de 20 mil procedimentos odontológicos, mais de 78 mil consultas médicas gratuitas, mais de 55 mil kits de medicamento doado. Ajude o barco e acompanhe todo o projeto através do WhatsApp, toda a prestação de contas, é um trabalho lindo e muito sério. E é muito fácil ajudar. Está vendo esse QR Code que está aqui na tela? Aqui, olha. Você pode mirar a câmera do seu celular para esse QR Code, na legenda amarelinha você toca e você já vai automaticamente para o lugar onde você vai fazer a sua contribuição, tá? Se você preferir, entra no site ajudeobarco.com.br, ajudeobarco.com.br, o Instagram também, ajude o barco, vai te dar mais informações, como eu te falei, o WhatsApp também vai te abastecendo com tudo que acontece diariamente nas expedições. O doutor Murilo que está aqui com a gente está no Instagram, drmurilo, com dois L's, Antunes, mas eu vou voltar, doutor Murilo, vou te pedir mais três minutinhos para a gente organizar as perguntas e a gente volta com perguntas e respostas sobre a saúde do seu coração, sobre o que aconteceu com jogador de futebol, sobre arritmias, fique à vontade para perguntar lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, e eu volto aqui já já. Vamos lá, de volta aqui com o doutor Murilo. Falei que o meu médico falou que era porque eu tomava ômega 3, não estava obeso e não fumava, mas ele falou também porque eu fazia exercício físico. Mas eu também completo que claro, que caí nas mãos de um ótimo cardiologista, assim como o doutor Murilo. Obrigado. Porque um cardiologista faz a diferença e a gente não pode ser negligente em relação a essas visitas, tá certo? Verdade. Vamos às perguntas e respostas? Você já mandou a sua pergunta? Ó, tem uma aqui da Nilce. Boa tarde. E quem tem pressão baixa pode fazer exercícios na academia? Pode. Não só pode, como deve. A pressão baixa não é uma doença, é uma alteração extremamente benigna, que não tem risco algum. E quando a gente faz atividade física, a única coisa que a gente precisa prestar atenção é na hidratação, porque normalmente a pressão pode abaixar um pouco, porque desidrata. Então, se você tem uma pressão um pouco menor, se hidrate bem, tome uma água de coco, bastante líquido, e vá fazer atividade física, que com o tempo até melhora normalmente essa relação da pressão menor durante a atividade física. Perfeito. Nossa produtora maravilhosa, Fabiana, tem uma pergunta. Olha lá, pergunta direto aqui do estúdio ao vivo. Vamos lá. Eu queria saber se esse tipo de relógio ajuda a monitorar a arritmia cardíaca. Por que eu estou perguntando? Semana passada eu estava com Covid, e aí eu sempre olho como está o meu batimento, e do nada foi para 194. E aí criou um alerta, devido ao que aconteceu com o jogador. Sim. Hoje em dia nós temos alguns relógios que são validados e autorizados para você, inclusive, realizar um traçado de eletrocardiograma de 30 segundos. Eles são, eles ajudam muito, hoje em dia é uma realidade que a gente até prescreve para alguns pacientes quando não consegue identificar, mas tem que tomar cuidado porque ele tem muitas oscilações, então você tem que ver um modelo, marca, só ver os números de batimentos, às vezes não é fidedigno. Então, se você identificou, se está com um relógio, que às vezes não é aquele validado, viu que está um número muito diferente do normal, faça as outras avaliações, mede depois de 2, 3 minutos, porque às vezes é só uma interferência ali na hora que você fez aquela medida, mas eles são excelentes, principalmente os validados para a gente estar monitorando os pacientes, que isso, o COVID trouxe como benefício, Uma coisa que, no Brasil, a gente não poderia fazer essa avaliação de pacientes através desses relógios, né? Dispositivos, e com o COVID, como a gente não podia, a Anvisa acabou liberando e hoje a gente sabe que é uma realidade muito grande e a gente às vezes indica para os pacientes. Muito bom. Agora, no dia dos pais, eu até perguntei para a minha irmã, eu falei, você acha que eu dou esse relógio para o pai? Porque meu pai é cardíaco, já teve 3 infartos, e ela falou, ah, eu acho que é até melhor não, sabe? Porque se der uma oscilada, ele já vai ficar mais estressado e aí é pior. Não, eu acho importante, vou te contar uma história bem rapidinho, uma vez eu saí para jantar com a minha esposa e voltei para a casa da minha sogra, mas a sogra falou, ah, eu acho que eu estou com uma arritmia. Eu peguei o pulso e parecia que realmente estava. Eu tinha o meu relógio que era validado, coloquei no pulso dela e realmente foi identificado a arritmia. Nós fomos para o hospital, deu tudo certo, era uma arritmia mais benigna, mas a gente utiliza e é encontrado. Vale a pena. Validado vale a pena. Pronto, já tem um próximo presente, pai. Vamos lá. Ione Ferreira, boa tarde, gostaria de saber do doutor. Vou fazer o exame de esteira para ver como está o coração, mas tenho sentido muitas dores no quadril. Posso fazer assim mesmo? Tenho 56 anos, sou Ione de Uberaba, Minas Gerais. É, a dificuldade às vezes de fazer com dor ou uma limitação ortopédica é você não atingir a quantidade que você precisa de tempo no exercício, né? Você pode fazer normalmente, explica para o médico, talvez ele vai utilizar um tipo de esforço menor, fala, eu estou com dor e se você começar a sentir desconforto, ele interrompe o exame. Às vezes, você não vai conseguir atingir o que consegue. Não é proibido, mas é bom conversar. Ideal que a gente faça em uma condição melhor, até porque a gente tem que tentar chegar no nosso esforço máximo na esteira, né? Mas se você for fazer, só explicar para o médico, coloca um tipo de esforço menor, uma velocidade menor, uma inclinação e tenta fazer no seu limite. Viu que começar a doer, não força, porque vai acabar machucando o quadril e dá outros problemas. Você precisa cuidar do quadril, né? A gente, você tem 56 anos, quase a minha idade, tem 54, a gente tem que cuidar da gente enquanto a gente tem saúde pela frente. Então, cuida, não dá bobeira não, porque lá na frente se precisar de uma intervenção maior é mais complicado, né? Bianca Xavier, minha mãe é diabética e teve um infarto. O exame mostrou que o ventriloco esquerdo está bloqueado. Existe alguma cirurgia para desbloquear? É necessário exames para praticar musculação? Sim, assim, na verdade, pelo que eu estou entendendo, eu acho que ela está falando de uma alteração no eletrocardiograma do bloqueio de âmbito esquerdo, que acontece após o infarto. Isso não é uma contraindicação para a prática de atividade física e, na verdade, quanto mais doença cardiovascular, quanto mais problema de coração a gente tem, mais precisa realizar atividade física. Lógico, se ela teve um infarto, existe uma fase de convalescência, mas depois ela precisa utilizar da prática de atividade física para prevenir outros infartos, assim como medicação. Então, prática de atividade física regular, mesmo quem teve infarto, supervisionado, uso das medicações de forma correta, não fumar principalmente e agora um dos pilares da doença cardiovascular, da proteção, seria o sono. Então, dormir bem, oito horas de sono também implica na saúde do coração. Vocês ouviram, meninos? Os músicos normalmente dormem pouco. Vocês dormem essas oito horas todas as noites? Ah, que mentira, hein? Uma vez por mês. Uma vez por mês, né, Gabriel? Porque músico dorme pouco, né, gente? Vocês têm alguma pergunta para fazer para o Dr. Murilo? Alguém tem aí alguma dúvida em relação às doenças? Diga. Tem que ser o chave. Bom dia, gente. Por exemplo, eu sou pré-hipertensão. Então, minha família toda tem hipertensão. Eu queria saber se tem como eu sair desse estado de pré-hipertensão ou uma vez nele eu sempre vou tomar cuidado para o resto da vida. Existe, existe. O que mais consegue reduzir níveis de pressão nesse caso que você está com pré-hipertensão fora a medicação que você não quer utilizar, atividade física e redução de peso. Então, se você tiver uma atividade física intensa junto com a redução de peso é importante ver. Importante avaliar também o sono, né? Hoje em dia está muito relacionado à apneia do sono. Os pacientes que roncam e acabam tendo uma parada, então esse paciente não entra num sono profundo que descansa e isso é uma das causas de pressão secundária. Então, você trata o ronco e o paciente não tem mais pressão alta. Agora, é interessante isso, né? Volta e meia a gente faz essa pauta aqui sobre o ronco até porque as pessoas que roncam elas são julgadas como se elas tivessem culpa de roncar. Na verdade, elas estão ali correndo risco de vida porque o ronco é prejudicial para quem ronca. Mas, qual é a solução para o ronco? Na verdade, hoje em dia a gente precisa identificar mas a maioria das vezes é a utilização daqueles aparelhos chamados CEPAP, né? Hoje é um aparelhinho muito confortável e a pessoa tem que utilizar, né? Na exceção acaba utilizando a cirurgia. Perda de peso e dormir de lado também pode diminuir isso mas tem que ser avaliado de forma correta. Perfeito. Amei recebê-lo. Volte mais vezes. É tão bom a gente receber um cardiologista aqui, né? Muitas dúvidas ainda ficaram sem respostas porque o nosso tempo voa tudo que é bom dura pouco, né? Por que tem que ser assim? Mas a gente vai encaminhar para o Dr. Murilo a sua pergunta também, tá? E a gente continua esse assunto na próxima visita. Combinado? Combinado. E siga lá DR Murilo com dois L's Antunes DR Murilo com dois L's Antunes e não esqueça aproveitando a presença do Dr. Murilo que participa desse trabalho lindo do Barco Hospital Papa Francisco ajudeobarco.com.br faça a sua doação a sua doação faz toda a diferença. Eu queria só que você deixasse um recadinho final para quem já ajuda para quem já doa, doutor. Um recado que eu podia falar nosso muito obrigado com certeza você está fazendo a diferença em muitas pessoas ali, tá? Muito obrigado e continue contribuindo porque ali você vai fazer a diferença nessas pessoas que precisam tanto e o barco está ali para a gente poder fazer isso. Obrigada! Até a próxima! Obrigado! Tchau! 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 Obrigado.